Vou lá buscar, vou lá buscar a Dona Céia. Vamos lá ficar aqui com as amigas dela, mãe? Eu não quero ir. Eu até quero, mãe. Vamos, Leitada. Vamos lá ficar aqui com as amigas dela. Vamos lá ficar aqui com as amigas dela. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora o Senhor me chamou. Senhor amigo, Senhor amigo. Vamos trabalhar pelo mundo afora. Senhor amigo, Senhor amigo. Eu estarei até o fim contigo. Eu estarei até o fim contigo. Vamos lá ficar aqui com as amigas dela. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora o Senhor me chamou. Senhor aqui estou. Senhor aqui estou. Senhor aqui estou. Senhor amigo, Senhor amigo. Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. Eu estarei até o fim contigo.